Um ambiente bagunçado pode causar um ponto de atração bagunçado. Se você vive cercado por trabalho inacabado, cartas e e-mails não respondidos, projetos incompletos, contas não pagas, tarefas negligenciadas, montanhas de papéis, revistas perdidas, catálogos, uma mistura de toda sorte de itens, elas podem afetar negativamente a sua experiência de vida, pois tudo carrega sua própria vibração e como você desenvolve uma relação vibracional com tudo em sua vida, seus pertences pessoais têm um impacto na maneira como você sente em seu ponto de atração. Há dois impedimentos principais na maneira de clarear a bagunça. Primeiro, você pode se lembrar de jogar algumas coisas fora, apenas para descobrir logo depois que você realmente precisava daquilo no final. Agora, você está relutante para jogar algo fora. E segundo, você percebe que para realmente fazer um bom serviço, no sentido de se organizar, levaria mais tempo do que você tem para o projeto, pois todas as vezes em que você tentou se organizar, você se atolou no processo de escolha e terminou deixando uma bagunça um pouco maior de quando começou. O exercício Limpando a Bagunça para ter clareza elimina esses impedimentos, pois é um procedimento que pode ser feito extremamente rápido, sem a possibilidade de descartar coisas valiosas que você pode precisar mais tarde. Para começar o exercício, obtenha várias caixas com tampas. Será melhor se elas tiverem o mesmo tamanho e cor. Elas se empilham melhor e ficam mais atraentes. Sugerimos que você comece com o mínimo de 20 caixas, mas você pode querer obter mais delas conforme descobrir o poder produtivo deste exercício. Procure também um pacote de cartões de índice alfabético e um gravador de voz portátil. Você pode usar também o seu telefone celular. Primeiro, agregue as caixas e coloque 5 ou 6 delas no meio do cômodo que você deseja organizar. Depois, enumere cada caixa com o seu próprio número único, de 1 a 20, e assim por diante. Agora, olhe ao redor do cômodo, foque sobre um item e se pergunte, esse item é importante para a minha experiência imediata? Se a resposta for sim, deixe ele onde está. Já se a resposta for não, coloque em uma das caixas. Aí você pega outro item e continua o processo conforme você foca em cada item do cômodo. Uma boa vantagem deste processo é que você não estará fazendo muita escolha exatamente neste momento exato. Este é um exercício pelo qual você simplesmente remove a desordem no seu ambiente. Conforme você coloca o item dentro da caixa, fale para o gravador ou para o seu celular, por exemplo, pacote sem abrir de cordas de violão, caixa número 1, ou telefone celular velho, caixa número 1. Com 5 ou 6 caixas abertas ao mesmo tempo, você pode ir fazendo uma escolha geral. Todas as revistas podem ficar na mesma caixa, roupas também, igualmente as pequenas coisas, mas não se leve junto com a escolha. Apenas pegue o item, determine se é necessário a você exatamente agora e se não, coloque em uma caixa e grave no gravador ou no seu celular que o item tal está na caixa que você colocou. E mais tarde, você pode pegar uma hora para transferir a informação do seu celular ou do gravador para o cartão de índice alfabético. Ou seja, sobre a letra A, você escreverá conchas de molusco. Sobre a letra B, você escreverá, por exemplo, banho. C, celular. Como você não está entrando completamente em uma organização, esse processo será muito mais rápido. Você notará que está se sentindo muito bem conforme seu espaço se torna menos desordenado e você não experienciará a preocupação usual que te impede de encontrar as coisas, pois você terá feito um registro de onde exatamente as coisas estão. Agora, encontre uma parede em algum canto da sua casa ou garagem onde essas caixas podem ser colocadas. E fique confiante de que você pode reaver tudo o que é importante. Se você precisar do pacote aberto de cordas de violão, seu índice alfabético lhe dirá em que caixa você o colocou. Após algumas semanas, você pode perceber que não precisou de nada da caixa número 3, por exemplo, e você pode tirar aquela caixa de casa. Talvez para deixar em algum armazém externo, ou você pode mesmo fazer uma doação e descartar o conteúdo dela, deixando a caixa número 3 disponível para os novos itens a serem organizados. E conforme você continua o exercício, você começará a relaxar, sabendo que agora você tem o controle do seu ambiente. O que temos percebido é que a maioria das pessoas que têm praticado este exercício através do nosso site www.leidaatração.tv é que, uma vez que tudo seja colocado nas caixas, raramente alguém vai precisar daquilo novamente. Assim, você vai perceber que colocou itens na caixa por um ano ou dois e não precisou daquilo mais. Agora você pode se livrar para doar as coisas para alguém ou descartar de alguma forma. E assim você vai deixar a lei da atração fluir, afinal, uma vida bagunçada não trará resultados organizados através da força do seu pensamento. Saiba mais detalhes deste exercício no nosso site www.leidaatração.tv www.leidaatração.tv E aí